E aí galera do canal Urban Gym, beleza? Eu sou o treinador Felipe Moreira e hoje a gente vai fazer um treino aqui com a belíssima Vanessa Mesquita Oi gente, hoje eu vou acompanhar um treino de posterior e glúteos que particularmente é o que vocês estão mais gostos Você pode estar vendo que ela está realizando um treino de total, esvagando em cima a musculatura reputando o maior treino de profissionais Vamos lá! Tchau, tchau.